Olá, meus seguimores! Se arrumem-se comigo para ir para o programa do Rodrigo Faro, gente! Vai dar namoro! Bora! Uh! 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 Bora! Vou usar para ir lá no programa do Rodrigo Faro, né, que eu amo, eu sou muito fã do Rodrigo Faro, gente, e eu vou ir no Dança Gatinho. Sabe por quê, gente? Eu tenho uma amiga chamada Pathy, que ela é caravanista, e ela sempre me convida quando a caravana é para o Rodrigo. Sabe por quê? Porque ela sabe que eu sou muito fã do Rodrigo, gente, e ela sabe. Aí vai eu e minha filha Estepo. Nós duas somos amigas inseparáveis para ir para o Faro! Uh! Eu vou usar a minha peruca cacheada, uma blusinha de oncinha. Dança! Dança, gatinho! Dança! Dança! E vou usar uma calça leg com cinto! Uh! Uh! Vou usar também, gente! Uma bota! Como vocês acham que vai ficar? Será que vai ficar bom? Bora provar? O look já está pronto. Agora só falta o cabelo e a make. Bora lá? Maquiagem feita. Agora, falta só o retoque final. Bora? Não existe mulher feia. Existe mulher desarrumada. Pronto, seguimores. Já estou com a maquiagem, com o look e com a lace. O que vocês acharam, gente? Bora, Rodrigo Faro! A caminho. Eu e minha filha. Olá, seguimores. Maravilhoso. Já cheguei aqui no estúdio. Rodrigo Faro na Record, gente. E agora eu vou fazer um lanchinho. E logo depois vai dar namoro. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau! Já fiz o lanchinho, né, gente? Agora vamos esperar para a gente poder entrar. Para poder começar a gravação com o maravilhinho do Rodrigo Faro. Vai começar a gravação. Tudo sendo preparado, gente, para gravar o programa. Vai dar namoro! Olha lá, gente, pirulito. Não, te vestiu? Não, te vestiu, bebê. Já pegou, já? Você, você tem que atuar aí. Ai, gente. Vai que as mãos são mais namoradas. Não, são casadas. Piorou. Rodrigo! Rodrigo! Te amo, Rodrigo! Bem-vindos a nossa gravação. Eu entrei agora para fazer uma merchandising aqui que a gente tem que gravar para o programa de domingo. E depois a gente ataca o nosso vai dar namoro, que hoje está sensacional. Te amo, Rodrigo! Eu sou sua fã! Bem-vindos a todos vocês. Te amo! Eu sou sua fã, Rodrigo. Gente, eu sou muito fã do Rodrigo Faro. Demais. Fã Zerma. Eu admiro muito o trabalho dele. E eu gosto muito dele. Sou super fã. Como eu sou fã desse homem. Rodrigo, seu maravilhindo. Te adoro, viu? Acesse. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E já vai começar o programa, gente. Olha quem entrou. O rico, gente, da Fazenda, o campeão. Olha que lindo, gente. E também entrou a Gabi Martins. Gente, eu fiquei apaixonada pelos dois. Gente, o Rico e a Gabi Martins. Super humilde. Povão. Gente, eu sou super fã do Rico, gente. E a Gabi, essa boneca. Ela é maravilinda. Vocês acreditam que a gente começamos a chamar eles? Gente, e não demorou muito tempo não, viu? Não demorou muito tempo, gente. Para eles ouvirem o nosso chamado. E eles, sem pensar duas vezes, o Rico e a Gabi correram, gente. É, gente, eles são maravilhosos. Maravilindos. Eles correram para a plateia. Mas é lindo, meu Deus. Sobe, Rico. Até a sua imagem. Ai, gente. Ai, ai. Ai, me ajuda aqui, amiga. Ai, amiga. É o Rico, gente. É o Rico. Muito lindo. Rico, muito rico. Rico, eu te amo. Rico, eu te amo. Rico, eu te amo. Ó, me dá um trepinho, dá um trepinho. Ah, mas vocês colocam a temporizadora aí, tá, gente? Rico, Rico, eu te amo. Vem, 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 vem. Ai, Rico. Mas é claro que eu tirei uma foto com ele maravilhoso. E também tirei com a Gabi, sua linda. Nessa cena, gente, já tinha começado, vai dar namoro, tá? E eles já iam se arrumar para voltar no Dança Gatinho. Eles irão voltar como é o Tchan. Muito legal, gente. Muito animado. O melhor programa que eu já fui. No Dança Gatinho. Apresentado pelo Rodrigo Faro. Gente, toda vez que a minha amiga Pathy fala que tem caravana para ir para o Rodrigo Faro, eu estou dentro. Eu vou, gente, porque eu sou super, mega, hiper fã do Rodrigo Faro. Gente, o Rico é um amor de pessoa. Ah, gente, ele mereceu realmente ganhar a fazenda, viu? Esse cara, ele é rico. Rico de alma, gente. Maravilhoso. E vamos de gravação, porque hoje o programa está muito animado. Gente, maravilhoso esse programa Dança Gatinho. Olha lá o Rodrigo. Olha lá o maravilhinho. Se preparando, gente. Se preparando, gente. Se preparando para se arrumar, para vir se apresentar para a gente. Muito legal, gente. Olha aqui, seguidores. Já estou aqui. Olha que lindo. Olha isso. Que lindo. Olha, gente. Rodrigo Faro. E aí, gente? Que legal. Estamos aqui, gente, tomando um lanche agora, para depois descer e terminar de gravar. Porque agora vem o Dança Gatinho, Dança... Gente, muito animado aqui, muito legal. Espero que vocês gostem. E juntos somos mais fortes. E o corpo com Deus se torna muito. Dê bastante like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? E fiquem com Deus. Gente, a festa é a... Tudududu... Pigmeu... Aparece aí! Aparece aí! Aparece aí! Aparece aí! Aparece! Aparece! Vamos, Pigmeu! Aparece! 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 Pique! E se vai adiante, eu conto e não sou o site. Muito! É! Oi, preto. Oi, preto. Eu vou perguntar de novo, Zé. Você é quem? Jacaré. Nesse momento, gente, tava passando a música do El Tchan, mas eu tirei, tá? Eu removi para não dar direitos autorais. Olha aí, gente, que legal! Olha aí, gente. O Rodrigo Faro da Diloura do Tchan, a Gabi, a Morena do Tchan, o Rico é o Beto Jamaica e o Pigmeu é o Jacaré, gente. E o Pirulito é o Comprado e o Austin. Rodrigo, te amo! Rodrigo, te amo, Rodrigo! Um beijo para todo mundo. Sou sua fã! Todo mundo gritando, todo mundo participando. A gente sente essa energia. Rodrigo, te amo, Rodrigo! Um beijo para vocês, um abraço para a casa, para que a gente possa se pergunte para vocês. Te amo! Que legal! Que legal! Que legal, gente! Vamos lá, gente. Vamos lá, Gatinho. Um abraço aí, gente. Um abraço aí, galera, porra. Vamos lá, galera. Olha aí, gente. Foi assim a minha participação no Dança Gatinho com o apresentador Rodrigo Faro. Dê bastante like. Compartilha o vídeo, gente, para o canal crescer. E do canal eu poder ajudar mais pessoas necessitadas. Beijão! E do canal eu poder ajudar mais pessoas necessitadas.